Olá, um grande abraço. Estamos aqui, no aeroporto Pinto Martins, na madrugada desta terça-feira, embarcando para Brasília em mais uma missão. Uma missão que vai, mais uma vez, tentar consolidar o Fundeb fora do arcabouço fiscal. Sabemos que a Câmara Federal aprovou a inclusão do Fundeb dentro do arcabouço fiscal, o que traria e traz prejuízo para a educação. Para você, o piso salarial, a carreira, os investimentos na educação. Estou embarcando com o nosso secretário-geral, nosso camaradero Lano Maia, para, junto à presidência da Câmara, junto ao relator do projeto, junto ao líder do governo Lula, tentar reverter a posição que a Câmara Federal está impondo. Por isso, é importante nós termos na nossa mente que a luta pelo financiamento é central na nossa estratégia. É central para garantir a qualidade, a valorização e, principalmente, que a educação brasileira possa avançar. Por isso, o Sindicato Apeoc, a frente norte-ondeste, não falha. A todo momento, a toda hora, está em Brasília. E você, agora, pressione o seu deputado federal, sua deputada federal. Vamos ver agora se ele realmente tem interesse em defender a educação. Fundeb fora do arcabouço fiscal, partindo para Brasília, não é isso, camarada? É isso. Nós, do Sindicato Apeoc, acreditamos, lutamos e, por isso, nós conquistamos. A luta do Fundeb fora do arcabouço fiscal, poucos também acreditavam no começo. Conseguimos virar no Senado e precisamos garantir a vitória também na Câmara Federal. É de virada. Vamos para a Câmara garantir o Fundeb fora do arcabouço fiscal. Fundeb fora do arcabouço fiscal.